Quem Chora Por isso pelo mundo fora Quem canta por vezes chora A dor do seu coração Por isso pelo mundo fora Quem canta por vezes chora A dor do seu coração A cantar Também apago A tristeza em que não apurado E a vida torno mais grande Pois cantando a vida passa Lago a lado com a desgraça Fingindo não dar por ela Pois cantando a vida passa Lago a lado com a desgraça Fingindo não dar por ela Quando por vezes me embate O espinho de uma saudade A cantar mesmo sem querer Consigo a vida prender Nas cordas de uma guitarra E a cantar mesmo sem querer Consigo a vida prender Nas cordas de uma guitarra A cantar mesmo com a desgraça A cantar mesmo com a desgraça A cantar mesmo com a desgraça Obrigado.